Jonathan May Bowles, de 26 anos, um humorista conhecido pelo nome artístico de Johnny Marbles, foi condenado nesta terça-feira por um tribunal britânico a seis semanas de reclusão. Jonathan foi preso após se declarar culpado por agredir com uma torta de espuma de barbear o presidente da News Corporation, Rupert Murdoch, quando o magnata das comunicações prestava depoimento diante de uma comissão parlamentar pelo escândalo das escutas ilegais. O agressor não pareceu se incomodar com o assédio dos fotógrafos e ainda disse para a câmera Não entendo por que as pessoas se entediam com isso. Jonathan precisa cumprir pelo menos a metade da pena e pagar ainda uma multa de 265 libras, cerca de 430 dólares.